Música No caminho os barcos regionais transportam a população local Para quem está a passeio na capital amazonense Parado obrigatória no encontro das águas Um fenômeno fantástico em meio a Amazônia Uma emoção grandiosa Uma coisa assim que eu jamais imaginei ver Os passeios são quase que diários E nós prestamos muita segurança ao turista Próximo dali existe uma vila de casas flutuantes Local de turismo comunitário como meio de sobrevivência dos ribeirinhos Na comunidade do Catalão a principal atração é uma modalidade de pescaria Para se divertir com o pirarucu Maravilhoso um lugar desse bonito de natureza esplêndida E meu filho como vocês estão vendo ali se divertindo Ele é muito forte não dá nem tempo de você pensar E ele já comeu peixe É a primeira vez que eu estou vindo aqui e é muito legal A atividade já tem 15 anos de sucesso É uma coisa que é de cativeiro você ver como é que é a beleza Não maltrata Na região chama a atenção a arquitetura das casas flutuantes Onde as crianças brincam ao lado no rio Os passeios ecológicos incluem também trilhas sobre palafitas Em áreas alagadas da floresta Tem macaco e a vitória régea Que a gente sempre ouviu falar quando criança na escola Então nesse momento a gente vê que é uma grande maravilha mesmo Para os visitantes o ecoturismo é o grande destaque do Amazonas Além de poderem se aventurar pelos rios e pela floresta Os turistas podem conhecer a culinária regional Que é uma das mais exóticas de todo o Brasil Os pratos típicos levam diversos peixes O turista inglês aprovou o pescado regional Diferente ao peixe do mar que costuma comer Para ele teve sabor o da selva O almoço pode ser servido em um ambiente rústico e bem regional 20 anos desde a época do meu pai Aí nós começamos com um restaurante pequeno Procura bastante Mas o turismo de natureza tem levado a empresas A apostarem em barcos de luxo Voltados para excursões e eventos na região amazônica As embarcações possuem restaurantes, áreas de lazer e suítes O maior barco desse empreendimento tem capacidade para 150 passageiros A gente tenta colocar os barcos como se fosse um hotel As pessoas se hospedam num hotel e a diferença é que é um hotel flutuante Se desloca As belezas naturais são estimulantes para os negócios E mais ainda para o lazer na Amazônia Então eu acredito que de uma forma em geral O turismo do Amazonas Se for melhor explorado Com certeza vai atrair bem mais pessoas para cá É um trabalho que a gente está resgatando com o mercado nacional Mas isso tem permitido inclusive um crescimento muito forte Para o turismo ecológico Para os hotéis pequenos de selva E também para os barcos hotéis Eu já tinha vindo outras três vezes Então essa é a quarta vez Eu adoro, toda vez eu me emociono É um encanto